Você cuida bem de você? Com sinceridade. Quem não sente dor na coluna, ou já sentiu, ou vai sentir, você faz prevenção no seu dia a dia? Sabia que a prevenção é o melhor remédio? Que não tem remédio mais eficiente do que a prevenção? E o quanto que poderia ser evitado se fizesse prevenção todo dia? Fica aqui esta dica, fica aqui esta mensagem para você. Vamos fazer alguns exercícios para aliviar a dor na coluna. Mas não é só para aliviar, também para quem não sente dor, mas fazer prevenção. Vem comigo, vamos juntos. Nós vamos usar uma cadeira. Pega a sua cadeira, você já pegou? Cadeira simples. Está com a área em mãos? Legal. Exercício simples, fácil, rápido. Eu gosto de tudo que eu faço com prazer. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é fazer com prazer. Tem gente que faz exercício, mas aquela obrigação se torna um martírio, se torna um sofrimento. Por que não fazer com prazer? Dá uma grande diferença na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida. Vamos lá. Ajeita a sua cadeira, senta bem. Legal. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? Vai soltar o tronco lá embaixo, devagar. A mudança de plano, faça bem devagar. Solta as costas, solta os ovos, solta o pescoço. Subiu devagar, desenrolando. Tranquilo, jóia, fácil. Agora, pega aqui, pegou aqui e puxa. Ajeita a minha calça, que estava prendendo, puxa aqui. Simples assim, tranquilo. Encolhe a barriga. Não prenda o ar, não prenda o ar, relaxa. Eu não consigo relaxar porque eu estou conversando com você. Eu estou te passando as instruções, você consegue. A outra, ajeita aqui, puxar e puxa. Tranquilo. Você consegue relaxar e muito. Eu não consigo. Eu tenho que te mostrar, eu tenho que pensar, eu tenho que organizar. Para mim já é muito mais difícil. Apoiou. De novo, solta lá na frente. Vai lá. Devagar. Relaxa. Respira. Solta bem o tronco. Pode fechar os olhos. Sobe, te enrolando devagar. Chegou os ombros. E a cabeça por último. Tranquilo. De novo aqui. Puxou. Solta a cabeça em direção do joelho. Não prenda o ar. Ótimo. Respeita os seus limites. A sua capacidade. Puxa. Primeiro puxou. Solta. Apoia. E de novo, lá na frente. Vamos lá. Solta lá na frente de novo. Vai desenrolando, desenrolando devagar. Desenrolando. Desenrolando. Subiu devagar. Legal. Aqui, ó. A gente já está soltando bem essa parte. Agora, senta lá de novo. Que vai... A gente vai... Acaba afastando um pouco, né? Do encosto. Pega aqui embaixo. Estica. E segura. Eu também não tenho muita flexibilidade. Você pode ver. Tem gente que tem mais fácil. Tem gente que já não tem. Mas o segredo é fazer. Não importa. Se tem, se não tem. Segura aí um pouquinho. A outra. Pega aqui embaixo. E aqui. Deixa puxar um pouco. Tudo aqui. Sente. Sente o que está fazendo. Lembre. Tem que ser uma atividade gostosa e prazerosa. Aí. Lá embaixo, de novo. Só que antes de ir lá embaixo. Vamos fazer aqui, ó. Empurra. Redonda as costas. Solta a cabeça. Sobe. Acha o seu limite lá em cima. Respeita a dor no ombro. Aqui está bom? Ótimo. Está incomodando, André? Desce um pouquinho. Não está incomodando? Vai indo para trás. Ah, André. Aqui está bom. Dá para ir mais? Vai, vai, vai. Empurra para cima. Lá para o teto com o céu. Quem estiver se puxando. Encolha a barriga. Solta lá embaixo. Devagar. Deixa os dedos entrelaçados. Volta devagar, desenrolando. Esta perna estica. Estica. Tranquilo. Não está aqui. Vamos lá. Empurra aqui. Lá em cima. Até o seu limite. Estica, estica, estica. E desce agora, ó. Aqui, ó. Até onde dá. Segura. Está puxando mais. Vê como eu também não tenho flexibilidade. Eu também sei respeitar os meus limites. Você vai respeitar os seus. Legal. Vamos lá? De novo. Aqui. Redonda as costas. Solta a cabeça. Respiração. Solta a língua. Soltinha. Aquela atividade bem gostosa. Você está fazendo uma atividade bem gostosa com você. Para você ficar melhor com você. A cada dia. Lá em cima. Vai, vai, vai. Aqui está bom, André. Este é o meu limite. Ah, mas dá para ir mais. Vai. Ah, aqui está ótimo. Aqui. Legal. Lá em cima. Como se alguém puxasse. Você. Pelo punho. Agora aqui, ó. Estica a outra perna. Vai. Descendo. Devagar. Devagar. E solta. Segura. Respiração solta. Está puxando um pouco mais. Estamos alunando toda aquela parte posterior. Lombar. Da perna. Tirando aquela atidez. Ajuda muito na dor na coluna. Lombar. No nervo ciático. Aí. Volta devagar. E para finalizar. Eu gosto muito da respiração. Vamos lá. Puxa o ar. Expande o peito. Enche a barriga. Solta. Sente o ar. Sente a vida. Vai. Puxa. Expande. Enche a barriga. A hora de ficar a barriga. Solta. Relaxa o ombro. Solta o pescoço. A última. Vai lá. Puxa. Segura um pouco. E solta. 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 Foi muito gostoso. Como relaxou. Veja. Perceba. Na próxima vez que você for executar essa atividade. Perceba o antes. E depois. Quando você terminar. Agora você imagina. Praticar. Diariamente. Estes exercícios. Estas atividades. Mas o segredo. Aliar prática. Ser regular. E tem mais uma coisa muito importante. Fazer. Por você. É o seu dia. É a sua vida. Não tem preço. Só você pode fazer isso por você. No dia. A cada segundo. Faça uma coisa boa. E você vai transformando o seu dia. E cada dia se fica melhor com você. Invista em prevenção. Invista em você. Tá joia? Deixa aqui embaixo seu comentário. No final do vídeo. Tem outro vídeo para você. Também praticar. Já sabe. Envelhecer bem. É uma questão de atitude. Vou repetir. Envelhecer bem. É uma questão de atitude. E qual atitude positiva. Você teve com você. Hoje. Não deixe para amanhã. Hoje. Vai transformando. Cada segundo. O seu dia. Passa bem. Dorme bem. Aí o dia seguinte. Só depende de você. Isso é amor com você. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço. Te vejo no próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto